Fala meu povo galerístico, vai Todd, vai, anda filhote, ó a Magali é aquela, é o tamanho que ela tá, e o negocinho não serve na cachorra, ai meu Deus do céu, e o que o Todd tinha, não sei se vocês vão lembrar, quando ele era pititico, o negocinho azul servia, mas agora não serve mais nele, ó aqui tá barulhando hoje, porque, vai calma, sem, sem folia, sem folia galera, ó o Todd querendo morder a Magali, Gente, nós moramos aqui perto do cemitério Jardim do Ipê, e tem um monte de carro aqui, porque hoje é dia de finados né, eu não tô gostando porque tá ventando, o vento vai atrapalhar o que eu vou falar com eles, e eles não vão querer me obedecer, mas tudo bem, pelo menos eu tô conseguindo mantê-los juntos, Magali, o que você vai cheirar aí, não tem nada cheirável aí, vem Todd, vem, 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 não, bora, bora pra frente aí, não é pra vocês andarem na minha frente, mas hoje eu deixo, vai, ó a Magali tá mais soberana hein Todd, por favor filhote, é que sua cordinha tá pequena, deixa eu soltar um pouco, não posso soltar, Tá, senão ele vai lá longeão, o negócio aqui ó, você descarrega, ele vai, que nem soltar pipa, Todd, Todd querido, vai lá junto com a Magali, não deixa ela cheirar sozinha não, cheira também, vai, ô escapou, ó tá vendo, escapou o negócio, agora ele vai que vai ó, e quebrou, ah não, agora sim, ah agora eu consegui, sem querer eu consegui deixar os dois no mesmo espaço de templo, a Magali ela não tem ainda o poder do cheiro, o poder do aroma, mas tudo bem, Todd querido, Porque esse negócio tá com problema hein, tem que ficar apertado aqui, senão ele vai embora, olha o Todd gente, o tamanho dessa carniça, aí a Magali também não é muito pequena não hein, eu não lembro quando foi o, e agora vocês abriam, não dá pra pegar os dois na tela, um longe do outro hein, perto, perto, colado, aí, colado, sem obscenidades hein, só Todd, sem obscenidades hein, por favor, sem coisar com o bumbum, fazer necessidades, fazer necessidades você avisa, assim, agora eu vou fazer necessidades, aí eu não filmo você fazendo necessidades, É pra lá que nós vamos, até no tijolinho, depois nós volta, vem, Magali, Todd, come on, come on babies, vocês sabem falar em inglês, não, não Magali, gente, vocês tem que ir onde eu quero, vocês não vai pra onde vocês querem, vocês vai pra onde eu quero, por favor hein, sem patifaria, sem mordeção, a mordeção amiga pode hein, não pode morder coisado, Oi Dona Ivone, tudo bem? Vai, olha gente, o tanto de carros que tem aqui, mais carros chegando, a Dona Ivone passou com sua sombrinha colorida, o que vocês estão achando aí? Aproveitar que eles parou e coisar, ó, vocês estão comendo o que? É grama né? Ah bom, é, a Ivanete falou que vocês comem grama quando vocês estão com dor de barriga, vocês estão comendo o que aí Todd? Deixa eu ver, não, não, não é grama, vambora, vambora, eu não sei o que que é, mas não é grama, tá comendo um besouro aí, Se não é o timão e o pumba pra ficar comendo bichinhos, eu adoro bichinhos, vamos bichinhos, vai Magali, daqui a pouco ela escapa hein, esse negócio dela aí não é muito confiável hein, é aqueles de plástico igual de mochila, então não dá certo, mas eu não sei porque que vocês não andam junto, vai Magali, cheira ali onde ele tá pra não filmar os dois, não, a Dona não quer mais cheirar, vai embora, ah, dá licença, hoje é dia de finado, sábado, feriado, nós não vamos lá até perto dos carros que é perigoso, Carros gostam de amassar cachorrinhos, vai, vambora, voltamos, 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 pra trás aqui ó, é pra cá ó, vamos, vai Magali, vocês não me obedecem mesmo hein, vem, lá é o mundo maravilhoso da entrada do condomínio, pra cá, vem ó, ó, vambora, eu não sei porque que vocês não querem ir pra onde eu quero, aí, agora, vambora, pra trás ó, e não passam de cada lado da árvore, por favor, que vocês não colaboram comigo hein, e esse negócio aqui tá com problema, E aí, Todd, deixa eu apertar aqui, eu nem vou mais pôr o dedo nesse negócio aqui, porque não vai dar certo, vamos lá, olha a visão que temos daqui de perto do mirante, aqui tinha que chamar mirante né, por que que esse condomínio, olha o tamanho do muro do condomínio, olha só o tamanho, vamos, 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 chega, você já coisou demais, ô Magali, o que que você fez aí filha, eu não vou arrumar não que não dá hein, vai assim mesmo, tá vendo, não sabe andar direito com o negócio, isso porque eu sou um bom professor hein, vem aqui, deixa eu laçar, aqui ó, aí ó, vai, agora vai, não, ele parou no mesmo lugar que tava comendo o besouro aquela ó, aí eu vou ter que fazer assim ó, vem, ele não aprende, é que eu tô com a mão só, não vocês ia ver, só que que é bom pra tosse, sem agressão animal, não pode ter cachorrofobia, pra frente, ó e o Todd querendo comer o besourinho, voando ainda, em pleno voo, você não é muito bom com acertos Todd, então vamos que vamos, olha o carro vermelho, Todd pega o carro vermelho, pega, pega, ele não sabe o que que é pega ainda, e antes que alguém fala, o chão, deixa eu ver, é, tá sossegado hein, o chão tá sossegado, não está tão quente assim, e nós estamos coisados, não dá certo mais vim com vocês dois, que vocês estão pesados hein, vocês estão querendo puxar e eu, embora, quero mandar um alô pra todo mundo que vai ver esse vídeo, né, alguns comentarão, outros não, alguns darão dislike, o bom do facebook não dá pra dar dislike, é, facebook querido, no facebook e no instagram, agora no youtube dá, mas dislike não quer dizer nada, não liga pro dislike, pode encarcar o dedo no dislike, aí não dá nada não, é, a maioria dos vídeos meus ultimamente tá parecendo um dislike, é a mesma pessoa, gente continua, por favor, ajuda nós, continua dando dislike, interagindo, não é, não, 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 o regresso não está liberado, aí nós temos que ir no progresso, é progresso, Todd, pra cá, ó, não passa por trás de mim, ô meu Deus do céu, viu, vai, pra cá, ó, onde você vai, que esse vento, o vento não dá, dando aroma pra você, você nem tem faro ainda, vai, vamos, pra lá, ó, pra lá, vai, passando por trás de mim, você embaça, vai embora, rumo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, não, tem que ser mais, né, um, dois, três, quatro é pra humanos, então vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, porque tem quatro patinhas, quatro patinhas, carro pra caramba, vamos lá, queridos, vamos, ali tem um lugar que o pessoal guarda do condomínio aqui, ó, tem duas portinhas ali na frente, tá vendo aí, ó, duas portinhas, eles colocam o lixo ali, e acho que o lixo fica um aroma coisado, e os cachorro quer coisar com aroma, aí fica cheirando o chão, ó, o chão tá até marcado ali, ó, mas não vai passar lá não, vamos por aqui, cadê o bueiro? Tem um bueiro ali, catute, não gostava do bueiro, ela ficava com medo do bueiro, será que a Magali coisou catute? Aí travessando a corda, eu não tô nem vendo, mas é tudo besta mesmo, vamos ver, vindo menino de bicicleta, vocês já aprendeu coisar com os carteiros, não? Corra, quem é o carteiro? Tantinha, vou levar vocês pro mestre lá do... não, 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 vocês ainda não sabem coisar bicicleta, vambora, bicicleta é do bem, isso, continua, é desse jeito, duvido, para, vai, para, vamos descansar então, vamos descansar, vai, descansa, descansa, Todd, 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 vai, sentado então, senta, ele não vai sentar, mas senta, senta, Todd, Todd sentado, vem aqui, querido, não vamos no sol, que eu não quero ver você no sol, no sol não dá, eu tinha que ter filmado você no sol para tirar uma foto, hein, olha, quer ver, vem aqui, olha essa barra querendo, Nossa, o movimento está grande de carros, de lá para lá, hein, de lá para cá nem tanto, mas daqui para lá tem bastante, vamos esperar o movimento coisar, vamos, 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 galera, vai, ultrapassem, ultrapassem a linha demarcatória e passem para o outro lado do paraíso, ali é o paraíso para vocês, ó, tem muita coisa gostosa para comer ali, mas não é agora, vambora, vem, isso, com a língua de fora, ostentando o negócio, Todd, Todd, querido, por fora, que se você, se passar um de cada lado da arvinha, eu mato vocês, hein, vem, tem carro aqui não, pode vir no meio da rua, o asfalto, Magali, você é muito saltitante, Magali, eu não gosto dessas coisas, ó, o carro vem vindo ali, vai, vamos, passa da caminhonete, carçada, 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 não, não é para vortar, eu falei carçada, não falei vortada, não, vocês é besta, fica correndo desse jeito, vamos, pela sombra, estamos chegando, por que vocês não parem? Vamos parar então, vamos ver o que eles fazem se parar, Todd, você está muito, está muito bombonzudo, você fica querendo andar, andar, está vendo, o cachorro mijou ali, já vai querer ficar cheirando, vai querer ficar cheirando o portão, não, 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 o portão dos outros, esse não é nosso, você não pode ficar coisando com o portão das pessoas, Ih, olha o cachorrinho saindo, vem, vem para cá, para cá que o carro vai sair, vocês vão ser amassados, o carro do Miguel vai sair, e os dois estão querendo coisar, venha, como diria o cara da escolinha, venha, vamos por aqui, o Salvador não vai atropelar vocês, Vê o padrinho, vamos queridos, vamos gente, vamos, vamos, eu vou abrir, e aí Carlos, vamos, vou abrir o portão para vocês entrarem, ou não, ah, está aberto, eu deixei aberto, dá para cá, não vai entrar lá não, vai, para dentro, os dois, Para dentro eu falei, vocês não obedecem, eu, a casa dos seis aqui, é tudo bobão esses meus aqui, é só frescura, pode ir, parece que nunca vi um cachorro na vida, é um ser humano igual a vocês, vem, olha isso, Ah, eu tenho que puxar, né, porque senão não vai dar certo, isso que é água, fecha para mim, Carlos, e aí Carlos, obrigado, vem cá que eu vou soltar vocês, desse laço que os prende, você está com medo do que, ô mané, pronto, você está, olha o tamanho da cabeça desse cachorro que não sai o negócio, e agora? Aí, vou soltar você agora, Magali, isso, vem, aí, o buraco que eles põem a cabeça, a cabeça não dá para ver, não dá para ver porque está escuro, mas tudo bem,